E o ano começou, a cultura está cada vez mais pulsante na capital. Débora Radar se traz os destaques para este ano no Quadro Cultures. E a novidade para este ano é o Conselho Estadual de Cultura, que exibirá filmes durante todo o ano de 2020, lá mesmo no próprio Conselho. Estou aqui com o escritor, advogado e presidente do Conselho Estadual de Cultura, que vai nos falar sobre esse bom planejamento da exibição de filmes. A gente tem uma ideia de, inicialmente, começar com a mostra de curtas piauiense. Eu acho que já tem uma produção cultural bem razoável a cidade e as pessoas desconhecem isso. Fechar durante a semana, inicialmente, um grupo de cinco filmes, que a gente possa fazer um alinhamento, que tenha um viés cultural e que a gente possa levar para a sociedade terezinense, principalmente a Zona Sul, mas aberta a toda a cidade, conhecer um espaço belíssimo, muito bacana, que é o espaço cultural do Conselho Estadual. Ok, muito obrigada. Mas, para este final de semana, também você pode curtir algo muito bom. Segunda-feira é Dia de Reis. Está chegando o Dia de Reis e os artistas da cidade preparam algo muito especial. No domingo, o grupo cultural Candeeiro do Forró, Reisado Reis de Ouro e a banda Valor de Pi, apresentam essa tradição às seis da tarde no Parque da Cidadania. O ano nem precisa começar direito para começar a falar de Carnaval. E o melhor, falar de Carnaval e dinheiro. As inscrições para as majestades do Carnaval de Terezinha já estão abertas. E o Abiel, coordenador deste evento, que já é a cara da cidade no Carnaval, vai falar aí sobre as inscrições, valores e essa festa que já começa aí, né? O Rei e Rainha de Carnaval, a gente está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro, com a premiação que chama a atenção. O prêmio é R$ 5 mil para o ganhador, o Rei e Rainha tradicional e a Rainha trans. Também, agora, desde o final de ano, a gente já está com a inscrição aberta e vai até o dia 17, a inscrição para os blocos. A gente está com esse edital aberto, é um fomento, né? A gente vem tentando estimular esse modelo novo de Carnaval, que é um modelo que vem desenvolvendo no país afora. E Terezinha também acompanha um Carnaval mais participativo, esse modelo de Carnaval de bloco. Agora eu sei que você é apaixonado pelo Carnaval, curte todos os blocos, você está ali participando, se divertindo. Eu quero te pedir, samba comigo nesse Carnaval? Não sei muito se... Agora! Vai! Samba! Couture se vai ficando por aqui, divirta-se, bom final de semana, bom Carnaval que já está chegando e até mais. Tchau, tchau!